A Marinha do Brasil, por meio do comando do 1º Distrito Naval, informou o início da Operação Verão 2021-2022, durante o período entre 17 de dezembro de 2021 a 6 de março de 2022, intensificando a fiscalização que já é realizada diariamente nas águas oceânicas e de lagos e represas. A Delegacia de Furnas empregará equipes do Espírito Santo e embarcações no Lago de Furnas, compreendendo os 34 municípios banhados, e também no Lago da Represa de Peixoto e no Lago da Represa do Funil. Segundo informações da Marinha, o principal objetivo da operação é conscientizar condutores e passageiros a navegar com segurança. Diversas equipes de inspeção naval serão empregadas simultaneamente, atuando em marinas, clubes e colônias de pescadores com lanchas, motos aquáticas e viaturas em todas as áreas de prática de atividades náuticas. Para cumprir essa missão, a força de trabalho será ampliada. Serão empregados 982 militares, 47 embarcações, 22 motos aquáticas e 53 viaturas, visando incrementar a segurança da navegação, a proteção da vida e a prevenção da poluição ambiental. A fiscalização ocorrerá por meio de atividades de inspeção naval, nas quais as equipes abordarão as embarcações, verificando sua documentação e a habilitação dos condutores, a existência e o estado de conservação do material de salvatagem e o comportamento das embarcações quanto às regras de navegação.